O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. O que Jesus está falando a respeito de si, ele está falando a respeito de cada um de nós, da nossa natureza humana, porque ele, o Filho do Homem, é aquele que assumiu a nossa humanidade, humanidade sofredora, porque nós sofremos muito para sermos pessoas humanas e, sobretudo, para sermos pessoas humanas dignas. Não há vida humana sem sofrimento, não que devemos buscar o sofrimento, não que devamos sofrer, porque sofrer dá prazer em fazer os outros sofrerem. É o sofrimento que vem, que acontece, é o sofrimento de existir, de passar por dramas, de não ser compreendido, amado como deveria, é o sofrimento das perdas, é o sofrimento da falta de êxito, do sucesso, é o sofrimento das frustrações humanas e o sofrimento que Jesus está se referindo a respeito dele não é simplesmente o sofrimento físico, porque o sofrimento de Jesus é o sofrimento emocional, é o sofrimento psíquico, psicológico, é Jesus que não foi aceito pelos seus, não foi compreendido pelos que estavam próximos a ele, é Jesus que é abandonado, que vai ser rejeitado, é nós que passamos por essas situações em toda a nossa vida humana, é ele que vai ser rejeitado pelos anciãos do povo, é Jesus que experimenta a condição humana em toda a sua realidade, é ele que vai ser morto. quando a gente olha para todas essas coisas, nós vamos ter aquela reação que depois Pedro também vai ter, que Deus te livre Senhor, que o Senhor não passe por nada disto, mas como é que vamos não passar se nós somos pessoas humanas e estamos vivendo em meio às fragilidades humanas, às fragilidades humanas, às incoerências, às incongruências da vida humana e preciso dizer que viver é sofrer, não que o sinônimo de vida seja sofrimento, mas viver com dignidade existe, exige sofrer, o mistério do sofrimento não é ainda compreendido, ele muitas vezes é rejeitado pela condição humana, mas apenas uma coisa, se o sofrimento é inerente à realidade humana, é preciso saber sofrer com dignidade, primeiro aliviar o sofrimento do outro, consolar o sofrimento do outro, não fazer o outro sofrer, mas dar ao outro cada vez mais condição para que ele sofra o que precise sofrer, mas que seja com dignidade, porque o nosso mestre abraçou o sofrimento inerente à sua condição humana com muita honradez e com muita dignidade, segunda coisa, sofrer o que for necessário sofrer sem jamais procurar maldizer o sofrimento, tratar o sofrimento como maldição, se existe o sofrimento que é inerente à realidade humana, existe o sofrimento que nós provocamos e o sofrimento não deve ser provocado jamais, ele deve ser vivido quando vem, deve ser combatido quando precisa ser combatido, mas todo sofrimento, ele culmina numa vida nova, na ressurreição, nós passamos pelo vale de lágrimas, somos consolados pelo mestre que nos dá as sementes da eternidade até o dia que seremos como ele o foi, ressuscitado, plenificado na vida eterna, que nossos sofrimentos sejam vividos na dignidade, sejam vividos como redenção de uma natureza humana que precisa ser cada vez mais divinizada pelo Deus vivo presente no meio de nós, que Deus seja o nosso consolo em todos os nossos sofrimentos, que o bom Deus abençoe você.